Galera, você já conhece a Play Shop Games? O site tem uma variedade incrível de itens gamers, tá? E claro, com qualidade e garantia reconhecida, hein, jovens? Então não perde tempo, não. Corre lá no link na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e finalmente eu vou trazer pra vocês essa maravilha de jogo, velho. Pois é, mano. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele aparece em vários top 10 aqui do canal, tá? Tá da hora demais, galera, Pine. Um novo jogo de sobrevivência, tá totalmente diferente daquilo que a gente costuma ver. E é o seguinte, Pine, ele foi lançado no PC e no Nintendo Switch agora em outubro, certo? Ele foi adiado pra outubro, na verdade, que era pra ele ter lançado no começo do ano, tá? E o game tá totalmente legendado, certo? E vamos começar essa maravilha, né, tá continuando aqui, galera? Eu fiz alguns testes, coloquei legenda, tudo certinho pra ver como é que tava, então tá tudo ok. Belezeira? Bora começar o negócio? Vamos ver essa maravilha? Cada influenciador possui uma variante positiva e uma negativa. Contra os inventários da aldeia, depois que um dos influenciadores for introduzido em Albamar. Legal. Esse jogo aqui, ele tem muita semelhança de Zelda, tá? E na hora do combate, ele tem muita semelhança de Bloodborne, velho. Pois é, pode acreditar. Isso, quem diz, foi a criadora do jogo, né? Agora eu não sei. Vamos ver como é que tá essa maravilha. Mano, eu tava muito ansioso pra jogar esse jogo, galera, vocês não tem noção, velho. Já faz tempo, eu coloquei ele, na verdade, em vários top 10, principalmente quando envolvia sobrevivência. Ele é um jogo de sobrevivência de mundo aberto incrível, velho. Beleza, vamos lá. Nova missão, a cerimônia. Fale com a Marla. Tá, beleza, ó, lado direito ali, pelo que parece, a gente tem a bússolazinha ali, né, das missões. Acredito que lado esquerdo e em cima ali a gente tem a estamina ali, será? Tá pedindo pra correr, vamos ver se é a estamina. Não, não é a estamina não, é a aba de vida, né? E eu acho que, sei lá, alguma coisa envolvida. Será que tem poder, alguma coisa? Vamos ver. Lindo que vier a nossa aldeia pra esperar se divertir. Só mais algumas horas. Tá bom, vamos ver aqui. Pionzinho aqui. Novo material. Tá, vamos lá ver o que que pega nessa missão. Aí o meu e o Aldwin pediram mais recursos pra casa na árvore. Eu queria pedir pro seu irmão, mas não encontro ele em lugar nenhum. Mais recursos ainda? É, pois é, não sei bem o que é, mas fale com eles. Vai lá. E aí, galera. Vai, Bob Emma, Hugh. É o que é que vai, Hugh. Essas rochas que servem de base são tão frágeis. A gente queria falar com o Gary, mas ele não quer nem saber. Você pode nos conseguir mais corda de casca e telado para dermos uma reforçada. Tá, corda de casca e telado. É, deve ser corda e telado é uma questão que envolve tecido, tá ligado? O Gary deve poder ajudar você com amardeira e corda de casca. Ih, eu acho que a Luia estava dobrando o telado perto do lugar de lavar roupas. Deixa comigo. Hum, tá. Obtenho a telado e corda de casca para os reforços. Então, vamos lá. Aí, o meu áudio é preciso de mais corda de casca para reforçar a casa. Mas, corda de casca não dá em ar. Bom, você entendeu o que eu quis dizer. A casa na Rev não está estável o suficiente ainda, segundo eles. Nada a ver, as nossas casas são as mais estáveis. Ah, se eles insistem, né? Estou ocupado demais com os preparativos para a cerimônia, mas você pode pegar o que tiver de madeira na caixa para fazer corda de casca. Diz para eles que isso deve ser o bastante, mas mal posso esperar pela comemoração de hoje. Acredito que uma atualização vai ser boa para consertar alguns erros de tradução aqui. Você recebeu uma ideia. Elas são conceitos de itens que você pode criar sozinho. Abra o menu com essa que vá até a aba de criação para criar ideias quando tiver os recursos necessários. Legal, hein? Madeira. Ah, tem escrito mardeira. Ó, um musgo de pedra. O que é isso? Capim. Musgo de pedra aí. Capim da manhã. Oi, Loya. Você tem uma estelada para a casa na árvore? Nossa, eu estou tão ocupado com o tempo para lavar hoje. Ninguém ensinou você a fazer telado? Talvez você possa criar, né? Talvez você possa criá-lo para o Aldo e a Yuma. Telado, ideia. Ah, gente, pegou a ideia de telado e... Tá, a gente tem aqui bolsa, que é os itens que a gente carrega. Os objetivos, que é história principal e histórias da ilha, né? Que é missões principais e missões da ilha. Equipamento aqui, a gente tem pulseira de coletor. Ah, embaixo aqui, ó, tem as estrelinhas. Olha que da hora. Eu acho que elas definem a qualidade do item que a gente tem. Se ele é muito bom, se ele dura muito. E o glossário, que é aquela parada onde a gente descobre planta, tá ligado? Espécie de animal e essas paradas. E nas criações? Que é lado ideia. Tá, duas coisas diferentes. Dá para criar as duas. Belezeira, né, jovens? Acho que a gente tem os itens necessários para avançar na parada. Vamos lá. Opa, que isso? Ah, aqui não. Vamos lá. Deve ser o parceiro bastante. Não vamos para fora para descobrir nada. Já sabemos que isso não é uma opção. Enfim, hoje é dia de comemorar a conclusão dessa maravilha, dessa maravilhosa Casa na Árvore. Vamos terminar isso e começar a cerimônia. Então ele não acha seu irmão em lugar nenhum, você pode avisá-la para vir na cerimônia? Ele deve estar no cantinho dele, desenhando aquele monte de besteira. Hum. Tá, vamos lá. Nossa, olha que da hora, mano. Tem um cemitériozinho aqui, parece? Só estou observando essas pedras funerárias aqui. Que da hora, mano. Olha essa música, mano. Essa soundtrack do jogo é muito foda. Não é, você? O cara me fez passar o dia carregando madeira, então eu resolvi descansar um pouco. Acho que acabei de ver mais uma daquelas criaturas brancas e gosmentas lá embaixo. Se apertar bem os olhos... Não, valeu, não preciso. Você não devia dizer isso. Tem tanta coisa para se ver e explorar. Não se depender da Marla e do Gary. Ah, eles só querem saber das casas nas árvores e das cerimônias deles. O mundo tem que ter mais coisas do que isso, não acha? Ah, sobre a cerimônia, ela vai começar logo. Eles queriam que eu viesse te buscar. Ah, bom, ainda tem um tempinho. Lembra daquela construção estranha que eu falei para você que achei? Acho que tem uma ideia de como abri-la. Não sei não, mano. Você sabe o que a Marla acha de ficar indo para longe do lar. Ah, vai. Ainda tem bastante tempo até a cerimônia. Espero você no lugar de colheita quando estiver pronto. Você vai ver. Encontrar uma na plantação. Ah, ele está para lá. Quem é interessado, eu só vim aqui por você. A gente precisa comer alguma coisa antes de sair para explorar. Pega alguns daqueles e-cames ali. Assim você recupera sua energia rapidinho. Tá bom, vamos pegar. Ó, ao se aventurar, fique sempre de olho na sua energia. Tudo que você faz gasta um pouco da sua energia. Então é crucial que você coma para manter sua eficiência. Você pode comer qualquer alimento que encontrar no mundo para recuperar sua energia. Nossa, energia, 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 energia. Fixe-se um item e um espaço para selecioná-lo para um lanche rápido segurando Q. Durante o jogo, aperte o botão rapidamente para comer. Legal. Segure Q para fixar, né? O alimento e comer. Só fixar. Ah, ele fica no menu ali em cima, ali, ó. Ah, gente, parece que pode pegar outras paradas aqui, né? Não tem mais. Vamos pegar tudo na itente direita, velho. A gente vai sair. A gente vai voltar antes da Marla piscar aqueles olhos antigos dedo. O louco, mano. Vamos lá. Onde ele foi, amor? Vamos ver aqui. É, aqui mesmo. Ixi. A gente não está cheirando bem, não, hein? Eu removei alguns dos erbutos no caminho e achei aquela coisa redonda pendurada ali. Aí achei que talvez a gente tivesse que bater nela com alguma coisa, mas nada do que eu joguei funcionou. Por isso, tadá. Veja esse estilingue. Vou deixar as onças para você e vamos ver no que dá. Hum, você sempre pode usar uma arma de curto alcance e outra de longo alcance. Alterne elas entre elas com o X. Tá, vamos ver. Opa. Vamos ver o que a gente encontra. Espera, mano. É, pelo jeito a gente vai entrar nessas ruínas aí. Eu acho que não está cheirando muito pão, não, viu? Se a mãe é meio doidão. Parece uma ferramenta de aventureira de verdade. Tem outra, você devia pegar. Ah, é, porque na verdade eles não conhecem nada, tá, galera? Coisa de humano, essas paradas assim. É bem primórdio mesmo, tá ligado? Hum. E se segurar atrás da cabeça um pouco antes de soltar. Mas tem um ataque bem mais forte. Ah, filhão. E aquelas criaturinhas gosmentas e brancas não tem nada para se defender. Hum, tá. E se a gente combinar uns golpes com umas disparadas? As combinações são infinitas. Ó, telado. Opa. Hum. Hum. É um enteito. Meu irmão, o que que ele arrumou? Rapaz, o molecotinho está forte. Tá. E isso aqui, será que... Abre alguma coisa? É. Vamos continuar, né? Amã, você tá bem? Tudo bem, eu só perdi o equilíbrio. Isso foi demais, mas agora eu vou ter que sair aqui. Você viu alguma saída aí? Tem uma porta de madeira com um bilhetinho ao lado que diz... Esquerda, esquerda, direita. Você entendeu? É, os puzzles. Ah, será que tem que... Deixa eu ver. Ah, te pagotaram. Ah, te pagotaram. Vamos ver se consigo abrir aí agora. E aí, jovenzinho. Ufa, ainda bem que saímos de lá. Então, o que acha? Vamos mais longe? Não sei não, amã. Essa foi por pouco. Mas a gente ainda tá aqui, não é? Anda, vamos comer algum alimento, se você tiver algum. E a gente segue. Beleza. Olha, mano, da hora. Caramba, que da hora. Essas figuras parecem ser de humanos. E essa grandona, nossa. Deve ser de um aventureiro nascido lá fora. E ele parece ter ido embora de novo em algum momento. Será que são os humanos do nosso penhasco? Nossos ancestrais? Não pode ser. Nós nunca estivemos lá fora. Não é? Então, quem mais teria desenhado isso? Eles parecem ter fechado essa caverna depois de sair. Você não tá entendendo, Tav. Isso quer dizer que os humanos estiveram fora em algum momento. Nós podemos voltar pra lá algum dia. Deve ter muito mais naquelas terras do que as meras criaturas assustadoras que nos falam, né? Precisamos contar pra Marla o que encontramos. E temos que correr pra cerimônia também, né? Vai na frente. Eu quero dar mais uma olhada nisso. Vou logo em seguida. Hum... Tudo bem. Vamos na frente. Ele vai logo em seguida, né? Será que continua aqui? Opa! Guarda e casca. Trigo comum. Bom, acho que agora eu posso voltar. Se a mãe é meio doidão, né? Vamos ver o que é que vai dar, né? Hum... A titia. Não tem jeito mesmo, mamã. Mas por que eu levou... Mas por que levou o turco com você? Você nunca deve sair do perímetro. Desculpa, Marla, mas descobrimos que nós... Não quero saber qual foi a bobagem que encontraram. Você sabe muito bem que o lugar estava fora dos limites e que nós temos que ficar dentro da aldeia como sempre. Mas é justamente. Agora volte pra aldeia e você já está atrasado pra cerimônia. Todo mundo está esperando vocês dois. Mas a gente tem que contar pra ela o que a gente viu. A menos que ela já saiba. Ela já está aqui há muito mais tempo do que a gente. Só tem um jeito de saber. Mas primeiro, vamos correndo pra cerimônia. É, vamos lá, né, meu filho? Chegamos! Certo, agora que estão todos aqui, a cerimônia pode oficialmente começar. Obrigado, Marla. Como é de costume, eu gostaria de agradecer a todos pelo esforço. Tivemos um pouco mais de trabalho e usamos mais recursos que o normal, mas conseguimos. Nossa nova casa está firme e forte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A cara dos dois olhando um pouco. Acho que o povo me está sentindo o cheiro daquele cozido seco dela de novo. Não sei porque o Gary é tão bocecado com isso. É quase como se ele fizesse as cerimônias por causa do cozido. E ele come uma multidão. Olha só pra isso, mais uma casa redonda na árvore, quanta criatividade. Tá sendo irônico, né? A mãe proibiu de tentar qualquer coisa nova, pra variar. Se eu for chefe um dia, a gente certamente vai tentar fazer algo diferente. Que isso, velho? Maluco, mano. Se o Ama não salva, hein? Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Eu sempre tive a impressão de que algo tinha que estar acontecendo naquele penhasco Nunca nem ousei imaginar que seriam humanos Aquele penhasco é perigoso, aqui a gente chama de despencadeiro com um bom motivo Posso imaginar o choque, amigo, mas você não está sonhando Pode ver, pode ser que nós dois estejamos presos, venha comigo Um faro para aventuras Vamos lá E aí, filhão? Tive o prazer de estar aqui quando aquela barulheira começou Desculpe, mas quem é você? Meu nome é Zu, eu sou um dos sambis Será que é uma espécie de bicho? Nós viajamos, estudamos, praticamos política E às vezes ficamos presos em algum lugar Eu preciso dar um jeito nessa ponte para trazer minha alpafante até aqui Então tenho uma sugestão Você me ajuda a conseguir um pouco de madeira E para a ponte e alguns alimentos para minha alpafante Ela está para mim Belezeira, a gente precisa de corda de casca e mais simura E aí Tchau, tchau. O que será, hein? Deixa eu ver. Se você me ajudar com os recursos e com os alimentos, eu o ajudo a passar pela caverna. Eu desceria da Alpafante pra ajudar você, mas não gosto muito de caminhar. Tá, corda de casca. Ah, gente, tem que fazer uma, né não? Criação. Belezinha, vamo lá. Pronto, nenhum de nós é forte o bastante pra reconstruir isso, mas eu vou achar alguém que consiga. Isso é algo pra ajudá-lo na caverna. Se chama barril explosivo e não é nada discreto. Nossa, nada discreto mesmo, né? Use um barril para entrar na caverna. Vamo ver. Você pode usar certos itens no mundo com que o barril explosivo pode ser detonado se você atirar nele. Tá. Acho que eu não pus em pé também, né? Rapaz, o negocinho foi bruto, hein? Será que a gente consegue voltar lá em cima? Ter acesso lá à área lá em cima? Não sei, vamo lá ver. Ah, aqui é uma nova área, velho. Achei que era a mesma caverna aqui. Ah lá. Vixe, que bicho é esse, hein? Bicho da hora, né? Ele não parecia muito amigável. Eu queria que o amante estivesse aqui, ele saberia o que fazer. Vou ter que lutar. Quando um alvo estiver perto o suficiente, você pode usar para focar nele, tá? Nossa, que da hora, mano. Que top, hein, galera. Coxa de tretão. Coxa de tretão. Duas coxas. Da hora, hein, mano? Que isso? Pegar. Beleza. Beleza. Aqui, não quer acender, não. Vamo ver aqui. Ah, deu certo, hein? Aê, meu filho. Vamo continuar. Vamo ver o que que pegou lá, né? Desabamento, aquela coisa louca. E aí galera Achávamos que tínhamos perdido você Eu estou bem, minha cabeça doeu um pouco Mas eu conheci umas criaturas curiosas, o Zu Ele mora fora Ele machucou você? Não A pergunta gentil me ajudou a voltar Ele também sabia da condição ruim dos penhascos Cadê o Aman? Preciso contar pra ele Ah não mano Tui O observamento foi terrível Ah não O Louie, o Edwin e o Ian não sobreviveram Nossa mano, morreu muita gente E nem ele Nossa que dó mano Aquelas pessoas tudo que a gente pegou e item Aquela que tava lavando roupa na cachoeira Nossa que dó Ele deve ter dado um jeito de escapar Ele deve ter saltado Ele deve estar lá embaixo Nós encontramos ele, Tu Ele deve ter empurrado você pra longe do perigo Nós sentimos muito Não acredito nisso Não acredito nisso Ele deve estar por aí A mãe é forte Nossa que dó mano Encontre o Aman na guarita dele Ai que firmeza né, se a gente for lá né Então ele deve estar por aí Vai estar aqui de boa né mano da corte Nossa Esse é o mapa dele, ele queria manter o mundo inteiro Ah não galera Que dó mano Era nosso amigo porra Ah mano que dó Ah Que dó De todos pra isso O Aman também teria ajudado O Aman também teria feito tudo O Aman teria feito tudo pra encontrar um lugar melhor que esse pinhaço pra gente Tui não existe outro lugar pra gente fora, não é uma opção, nunca fui Não é verdade, a gente Falou pra você Os humanos estiveram fora antes Não acredite Não acredite naqueles desenhos bestas Nós somos fracos demais pra perambular por aí Por favor, volte para a praça, Turi A gente vai dar um jeito Ai, que dó, mano Faz eu chorar não, Joguinho Nossa, que da hora, galera Agora que a parada tá começando, velho A gente tá em outro lugar Primeiros passos humildes Agora você tem o mapa de Aman Use M pra fechar o mapa O seu próximo objetivo é um objetivo de exploração Você pode encontrá-lo em algum lugar da área marcada Ah, legal Ó, tem umas barracas aqui do lado, ó E o que que é isso aqui? Um gatinho? Sei lá, parece, né? Enfim, vamos lá na área marcada Nossa, que da hora, mano Muito louco Dá uma olhada aqui primeiro Vamos lá, né, meu filho Ó, agora você tá na área de exploração Você pode conferir isso na sua bússola O objetivo está próximo Ah, tá, aí tá aqui, ó O que é isso? Caramba, mano Que da hora, velho Vamos falar ali com Com o Zu Já voltou, hein? Você parece preocupado Eu não entendo muito bem das expressões de humanos Uma coisa terrível aconteceu Minha nossa, outro deslizamento? Não podemos mais viver naquele penhasco Precisamos de ajuda Temos que nos mudar Hum, um novo lugar pra viver Isso pode não ser tão fácil, hein? Essa ilha tá cheia de criaturas Muito mais fortes e espertas Do que você ou eu Bom, pelo menos Muitos, muito mais, né Do que você E todas as tribos Lutam por território Por alimentos Às vezes Pode ser uma bela bagunça Na verdade Eu só estava observando as aldeias Porque não sei quem mora nelas no momento Não sei quem mora nelas no momento Tá Podem ser os crocos Podem ser os largas Podem ser os cariblins Tenho uma sugestão Procure por caixas Chamadas de caixas de doações São usadas por todas as espécies Pra dividir e dar recursos de presente Em tempos difíceis Acho que se você fizer uma oferenda, né Encontrar uma aldeia Quem sabe eles podem aceitá-lo E até ajudar você Certo Vou tentar Na verdade Eu não tenho muito a ver com isso tudo Nós, sambis Só observamos Aprendemos E estudamos Tudo do quietinho Das nossas casinhas Vou marcar no seu mapa Caso a gente precise de você Pra algo Estamos no meio da ilha Legal A sua venidade com outras espécies É registrada no menu de pausa Caixas de doações Podem ser encontradas Nas estradas Perto das aldeias Ao doar Os itens serão transferidos Para a aldeia escolhida E isso vai afetar As relações Com todas as criaturas Daquela espécie Você pode encontrar As caixas de doações No seu mapa Legal Vamos ver aqui Glossário Bombo Tretão Semor Ué, mas não Pera aí Criação Glossário Equipamento Mas não é no menu Use uma caixa de doações Pra Pra dar itens É qualquer Isso aqui Olha, aparecendo uma caixa ali Né, vamos lá Ó, tem uma paradinha Pimentão aviário Aí sim Pimentão aviário Tem as paradas Que a gente descobriu aqui Ó, o pimentão aviário Um vegetal picante Muito revigorante Originário do cânio árido Acho que os bombos E os glovões Amam comê-lo Será que é uma coisa Das aves? Refúgio da encosta Ah, caixa de doações Ó É aqui mesmo, jovens Afinidade Hostil Uai, nossa Afinidade Será que Sei lá Não tá legal, não? Vamos doar isso aqui Ó, já melhorou a parada, hein? Neutro Tava hostil Agora ficou neutro Coxa de tretão A gente não tem mais Carne de alpafante Tá Arenito Vamos pegar essas paradas aqui, mano O que é isso aqui? O que é aquilo aqui? Penhasco costeiro Ó, grafite de chave Ó, lá o bichão, mano Será que é amigo? Vamos lá ver Entre na aldeia aliada Uai Não sei, galera Vai, mano Vai, amigo Ah, galera Mas eu acho Ele era hostil, tá? Porque tem a boca dos crocos Eu acho que Quer ver? Vamos voltar lá pra vocês verem, ó Essa boca dos crocos aqui, ó É... Ele tava hostil Eu acho que ele ia atacar a gente Como a gente fez doações Pra tribo dele Ele ficou de boa ali Ele não tá com a gente, não Depois a gente vai melhorando As afinidades, né? Se for ver Porque pensa pra você ver Tive uma afinidade muito boa com eles Eles até ajudam a nós Nas treta Explore a aldeia Para aprender sobre a sua organização Ah, sobre sua organização Ah, tá Interagir Você é um comerciante? Nossa, já vi muitas criaturas estranhas Passarem por aqui Mas nunca Uma como você Nossa Ele não é tão feio, não, pô Mas, segundo a minha experiência Quanto mais estranha Mais coisas elas têm nos bolsos Quando disseram que um humano viria aqui Eles não me contaram Que seria alguém tão frágil Frágil? Bom, é Não acho que haja alguém em Albamar Que não consiga quebrar esses seus bracinhos O melhor que posso fazer É uma Ideias que você poderia adaptar para o seu tamanho No entanto O seu negócio No entanto Eu só negocio com amigos Não posso colocar a minha mercadoria Nas mãos dos inimigos Ah, tá Então, acho que a gente Se a gente melhorar A afinidade com eles É da hora, né? O negociante da aldeia Trocará itens que os coletores E negociantes acumularam Eles também têm itens especiais Como ideias Os coletores de aldeia Buscam materiais constantemente Nos arredores da aldeia E levam à mesa do negociante Materiais são essenciais Para produzir armaduras E expandir a aldeia Os negociantes da aldeia Também estão marcados no seu mapa Negociantes só trocam itens com você Se você for aliado da espécie deles Nem mesmo quando for apenas neutro Hum... Acho que ele falou Nem mesmo quando for apenas neutro Porque a gente tá neutro com eles aqui, né? Tem que ser aliado Tá Ah, essa parada aqui Tá falando sobre conhecer, né? Interagir Que mecanismo de rodas complexo Ele parece mostrar as relações Entre essas criaturas Os de vermelho parecem ser inimigos O verde significa aliados Ah, eu acho que é aqui, ó Não? E o branco é neutro Tá Ó, os discos do quadro de afinidades Mudam sempre que uma ação de afinidade For realizada pelas espécies na ilha As relações entre espécies São dinâmicas E mudam com frequência Ah, tá Explorar a aldeia para aprender Sobre a sua organização Eu acho que é explorar ela aqui Para ver sobre Comércio Nessas paradas O que que eles mexem Bem da hora Tá, vamos Vamos subir Olha aqui, mano Nossa, mas que torre Dá pra ver no horizonte Acho que é uma indicação da riqueza E da população dessa aldeia As chamas no alto Indicam o tamanho Talvez Ó, população Comida e materiais Eles não tem muitos materiais não Mas comida tem bastante Ó, o totem de uma aldeia Representa a espécie E o ponto forte Da aldeia Que ocupa aquele território Os coletores da aldeia Buscam alimentos, né Constantemente Nos arredores da aldeia E levam para o totem Comida é essencial Para aumentar a população E recuperar a saúde Dos aldeões Durante as lutas Ah, isso aqui é um boi Aqui? Como é que é? Um alce? Isso aqui no caso é o que? Não tá parecendo um crocodilo Ali não, tá? Tá, beleza Vamos ver Ó Deve ser o reizão deles Ora, ora Será que os meus olhos me enganam? Um humano em carne e osso É crocrog Estranhamento Mas faz décadas E já é a última vez Que alguém Viu um humano nessa ilha Como você se chama, jovem? Meu nome é Turri Eu venho do lá Do despencadeiro A minha tribo Não pode mais viver lá Então eu saí Para procurar um refúgio Eu fiz uma doação Para sua aldeia Esperando conseguir ajuda Ah, eu vivia para ver isso Eu vivia para ver isso E eu admiro seu coragem Mas um lugar para viver Isso não me interessa Infelizmente Eu tenho muitas bocas Para alimentar Como todo mundo nessa ilha Mas A sua doação não passou despercebida E eu agradeço do fundo Do coração por ela Nem todos vão ter O interesse pacífico Que eu tenho pelos humanos Você parece estar cansado E despreparado Para essa tarefa tão importante Eu vou pedir Que o comerciante da aldeia Pegue um escudo velho Do nosso estoque Um que você consiga usar Você pode explorar Nossa aldeia Enquanto isso Deve ter muita coisa nova Para uma criatura Como você aprender O escudo vai estar Ao seu dispor Quando estiver pronto Para ir embora Um escudo? Espero conseguir usar isso Ah, você chegou até aqui Eu também vou pensar No que você poderia fazer Para atingir seu objetivo Eu estava mais do que na hora De algo Ou alguém Dar uma animada No cotidiano monótono De Albamar Vem a falar comigo Depois que pegar seu escudo Colete o presente do chefe Será que é onde a gente estava No comerciante lá? Vamos botar lá É, filhão Se você não queria me dar nada Agora você vai ter que me dar um escudo Certo, parece ser resistente Chega de bobeira Preciso pedir mais indicações Ó, escudos podem protegê-lo De ataques Ah, tá Entre um modo de defesa Apertando o botão esquerdo do mouse Não, o botão direito do mouse Na verdade, né Você não pode segurar O seu escudo para sempre Aos poucos E com os ataques recebidos A resistência do seu escudo Vai diminuindo Alguns ataques Você parece um frágil O suficiente com equipamentos humanos Para valer a pena tentar Eu vou tentar encontrá-lo Obrigado Claro que vai Você chegou até aqui Boa sorte, mano Opa, nova missão Equipando-se Beleza, jovens Vamos lá É... Vamos ver aqui, ó Equipamento E o escudinho Equipar item Ah... Mas eu acho, galera Vamos fazer o seguinte aqui, ó Equipamento E vamos equipar ela também, né Eu acho que é aqui, na verdade Vai equipar item Mas vai equipar Mas será que vai equipar os dois, hein Aí, ó Já era É nas duas mesmo Explore o passo do pólen Espaço do pólen, será que é? Nossa, o espaço do pólen está muito longe, né Sou eu, galera Pelo amor de Deus Caramba, mano Bom, vamos ver se a gente chega nesse passo do pólen aí E consegue explorar isso aí certinho, né Tem algumas áreas ali que a gente pode explorar também Deixa eu ver aqui Ah... É a mesma Tem uma outra aldeia aqui, ó Em uma outra área Nossa, é pior que a gente não tem nada relacionado a... A... Deixa eu ver Não tem nada relacionado a... A locomoção, né, mano Bom, galera Eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar esse vídeo Né Ó, aqui a gente não tem acesso também, não Acho que é uma boa hora da gente encerrar esse vídeo Eu achei muito da hora esse jogo, mano Muito legal Dá pra gente fazer muita coisa É um jogo muito interessante E vocês percebem que é um tipo de sobrevivência bastante diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver O que que é isso aqui? Aquele bichinho ali é diferente, hein, galera O que que é isso aqui? Ah, é aquele maledeto lá, velho Caramba, mano Meu Deus, cara É... Cê viu, né Peraí, vamos fixar essa parada aqui Nossa, passou triscando ali, velho Nossa, que mentira, mano É que também pega uma área Já era, filhão Ó, essência de cariblin, mano Essência de cariblin Cariblin? Ah, cariblin é um polvo Cês viram que o Zu falou pra nós que cariblin é um... É um povoado É um tipo de povoado, né Acho que a gente pode ganhar moral com eles depois Enfim, galera Eu espero que cês tenham gostado do jogo Eu achei incrível, velho De verdade Achei muito da hora Tá? Muito da hora mesmo Se vocês puder Dá o likezão fortalecedor É lógico, né Se vocês gostou do vídeo Dá o likezão Que fortalece demais O crescimento aqui do canal Beleza? E compartilha com seus amigos Esse é Piney Novo jogo de sobrevivência De mundo aberto Tá? Muita coisa da hora pra fazer no jogo Muita mesmo Olha o tamanho desse... Desse universo do jogo, mano Por ser um joguinho assim, né Tipo... Estilo Zelda Realmente tá... Tá bem... Bem da hora Bem grande, né E Zelda... Não precisa nem falar, né Zelda é brilhante, velho Galera, tamo junto É nóis Ó Dá pra acertar ali, ó Pera aí, meu peixe Pera aí Ó lá, ó Que maravilha, mano Vamos ver Olha Warby do Ampessi Nossa, dá vontade nem para de jogar isso aqui, velho Muito da hora A gente vai deixar ele monstrão Galera, um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo